e só pra gente finalizar na parte de hormônio tem a questão de dosagens muita gente a gente vê muito no instagram cuidado com a dosagem, alta dosagem o que é alto e o que é baixo um blast por exemplo de homem o que seria um exagero o que seria uma quantidade honesta de um blast eu, Luiz, eu tenho uma visão mais moderna da coisa, que na verdade de moderna não tem nada a galera acha que na época do Rony Collin, na época do Milos esses caras utilizavam doses cavalares na verdade não, o que a gente escuta de relato é que eles utilizavam bem pouco algo em torno de 700 750 miligramas, só de testo então em época de competição você fala, pô, só isso? o cara com 150 quilos o cara com 120 quilos eu já troquei ideia eu já troquei algumas palavras na época eu não entendia muito mas ele me deu uma informação assim que virou a chavinha na minha vida eu vim de uma escola de H15, né? a gente colhe os frutos disso ainda, né? esse daí era bom então, muita droga e tal e eu, no comecinho que eu tava começando a estudar eu mandei uma mensagem cara, despretencioso pro Chris Aceto e ele me respondeu caraca eu vou até jogar o print eu apaguei meu nome com medo dele nunca mais falar comigo tá ligado? de eu mostrar aquela imagem e ninguém nunca mais fala comigo ele não fala comigo mais e eu risquei o nome do negócio e não deixei a original mas ele fala que cara, é 350 miligramas de trembo no máximo totalizando 800 miligramas de droga total nossa merda então assim é pouco o que a gente escuta falar ele fala entre outras coisas ele tá falando de um GH de uma insulina que a insulina eles salva bastante salva porque tem ali o efeito positivo dele permite que o cara consiga treinar se recuperar melhor tem uma ação lipolítica de fato ou seja meu se for pra tu ficar mexendo de droga investe no GH investe no GH procura um médico do esporte pegar uma receita pra buscar o GH lá na farmácia que aí você tem uma algo profiável gelado o GH tem que ser gelado não adianta essas canetinhas que vem quente não esquece por isso até que o apelido é gelo né é gelo porque o bagulho tem que ficar gelado do começo ao fim da produção então você vai investir em hormônio cara o hormônio ele tem um custo de saúde muito grande então eu acredito que assim reta final de preparação só injetável um grama no máximo mil miligramas e aí você vai botar entre orais aí coisa de trezentos quatrocentos miligramas no máximo em preparação a gente tá falando de uma preparação onde a saúde a gente encosta a saúde ali pro lado e fala que é título depois a gente vê isso aqui então no máximo na hora que a gente não liga pra saúde é isso aí tá um grama e meia um ponto três pois é a gente tá falando de um cara às vezes que tá usando o cara tem setenta quilos com quatrocentos o cara vai crescer pra caralho se não crescer tá ruim a dieta tá ruim o treino tem uma coisa de errada a digestão tá zoada talvez ali o metabolismo não esteja ali adequado tem outra coisa ou às vezes é só tempo mesmo cara você não precisa muito espera segue o curso normal da coisa mas fulano virou pró em cinco anos mas fulano é uma aberração fulano é uma aberração você não é às vezes então respeita o tempo não tenta forçar a barra porque o preço disso é saúde a gente trabalhar nesse limiar entre a dose do veneno e do remédio sabe o que vai ser benéfico o que vai ser um malefício a gente tá nessa corda bamba o tempo todo o problema é que o benefício a gente consegue controlar até certo ponto e quando começa a ser deletério quando começa isso tem um custo de vida você pode estar encurtando seus anos na terra então compensa pensar um pouco mais antes de abusar falando aqui pra vocês um relato de um coach que tem vários olímpias tem vários olímpias o cara era coach do Jay Cutler ele não tem necessidade de mentir o Chris Bumpster já falou isso o coach dele falou isso o Yain ele usa 600mg de testo em off então assim esse pessoal não precisa mais mentir o nível que eles chegaram eles não precisam mentir então bota fé pelo que eu vejo meus amigos que tem por aí que tem atletas profissionais também mesma coisa mesmo ritmo a droga não é o segredo da coisa não é o segredo se fosse porque eu vi uma pesquisa fizeram uma pesquisa com gente de academia foram perguntando de forma anônima você já usou você já usou acho que 70 se eu não me engano nessa média não vou falar precisamente mas 70% das pessoas que já treinaram alguma vez já usaram alguma coisa só que você não vê 70% dos praticantes com o shape da hora do Mr. Olimpia exato então a questão é não é a droga se já me perguntaram é uma pergunta clássica se não houvesse as drogas os campeões seriam os mesmos? seriam os mesmos menores? menores talvez não tão condicionados seriam os mesmos que são os mesmos que são os mesmos que são os mesmos